Aniversário do Breno! Bora! Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Que Deus abençoe essa nossa oração Que Maria te guarde dentro do coração É Brano! É Brano! É Bernardão! É Carolzão! Valeu! Que Deus abençoe você, meu filho A nossa família, sua mulher, seu filho, sua mãe, seus irmãos Que Deus abençoe todos os familiares Sobre! Sobre! Sobre de Deus no livro dessa pandemia Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário!